Gente, presta atenção no que eu vou falar pra você agora, mas presta atenção mesmo. Eu estou na Outlet da Aldi Calçados, é isso mesmo. A Aldi, ela tem uma Outlet maravilhosa pra vocês, com preço máximo de R$ 29,90. Você não escutou errado, R$ 29,90. São sandálias, sapatilhas, rasteirinhas que custavam R$ 59,90. E aqui você vai encontrar por R$ 9,90, R$ 19,90 e no máximo R$ 29,90. São modelos maravilhosos, um mais lindo que o outro. Dá uma olhadinha nesse aqui, com brilho, várias cores, vários modelos e tudo aqui é separado por tamanho pra você. É muito mais comodidade na hora de você escolher o seu sapato. A Aldi Outlet, ela fica na Batista de Carvalho, quadra 2, e você encontra mais duas lojas da Aldi. Virgílio Malta, quadra 4, e Bauru Shopping, piso térreo. O telefone pra você é o 3232-1706. Aldi Calçados.